A Fundação Municipal de Saúde definiu as datas, verdadeiramente, que vai acontecer a campanha de vacinação contra a raiva aqui em Teresina. E é claro que a gente quer apresentar pra você. Veja aí. A raiva é uma doença infecciosa aguda e fatal que compromete o sistema nervoso central. Ela é causada por um vírus e provoca uma encefalite de evolução muito rápida após o início dos sintomas. A transmissão percutânea pela mordedura-lambedura do animal raivoso é a forma mais comum de transmissão da raiva, ou seja, através do contato com a saliva do animal infectado. Na transmissão pela pele, que pode também ser pela mucosa, ocorre o depósito da saliva com o vírus. Com a mordedura ou arranhadura, o vírus entra por estas feridas. Na lambedura, isso acontece somente em feridas já existentes ou em mucosas. Um dos sintomas iniciais da raiva canina é a agressividade. Já os finais incluem paralisia, fotofobia, salivação abundante, boca espumando, dificuldade de engolir, mudança de comportamento e de hábitos alimentares. A Fundação Municipal de Saúde definiu as datas para a campanha de vacinação contra a raiva deste ano. Será nos dias 2 e 9 de dezembro, com 270 postos para imunização de cães e gatos contra a doença. Passando aqui para convidar a população de Teresina para levar seus animais de estimação, cães e gatos, faremos uma grande campanha de vacinação antirrápica. Dia 2, zona norte e leste. Dia 9, sul e sudeste. Leve seus cãezinhos e gatinhos para vacinar. Prevenir é melhor que remediar. O senhor está certíssimo. Isso é uma grande verdade.